Olá, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e hoje o tema do nosso vídeo é Estritório Físico ou Online? Qual é o melhor? Mas, de antemão, eu já peço para que você curta esse vídeo e se inscreva no meu canal. E bom, respondendo essa pergunta, Estritório Físico ou Online, qual seria o melhor? Eu respondo, por que não os dois? Bom, sim, eu tenho Estritório Físico, mas também tenho Estritório Online, eu sou muito presente nas redes sociais. E, para o meu Estritório Físico, a única maneira que eu tenho de conseguir clientes é pela internet. Eu não tenho outro meio de conseguir clientes a não ser pela internet. E sim, eu tenho uma ótima demanda só com a internet. Claro, você tem que fazer um marketing de forma muito estratégica. Não tem como você ir criando, pegando aqueles informativos do STF, do STJ. Isso não é marketing, né? Isso não é marketing. Você tem que criar os seus templates. Você tem que fazer os seus conteúdos informativos na internet. Se você não tem condições ainda de ter o Estritório Físico, principalmente, você tem que postar muito nas redes. Postar conteúdo de valor, conteúdo que agregue algo às pessoas. Não fique pensando assim, olha, eu não vou fazer essa postagem aqui, porque eu vou estar passando a resposta que o meu cliente quer ter. Você sabe que se você passar a resposta, o seu cliente não vai conseguir fazer aquilo sozinho. Então, faça um post que agregue valor, que agregue conteúdo às pessoas. Não faça só um post por fazer. Em relação ao seu Estritório Físico, é melhor que um online? Sim, porque você pode fazer o atendimento, né? Tem pessoas que não confiam realmente em fechar contrato pelo WhatsApp. Apesar de eu estar fechando muito contrato pelo WhatsApp, principalmente agora, eu estou sabendo vender, de fato, mais o meu trabalho para os idosos pela internet. Então, está ficando mais fácil fechar contrato, sim, pelo WhatsApp. Eu até prefiro. Por quê? Porque eu pego casos do Rio todo. Então, gente, às vezes fica caro. Fica caro eu ir para todos os lugares do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é tão pequeno assim, tá bom? Então, eu acabo dando a opção, sim, do cliente de fazer um atendimento online pelo WhatsApp, por videoconferência, ou ali só por mensagem. Mas eu prefiro por videoconferência, prefiro ter uma conversa ali com o cliente, para ele se sentir mais seguro também. Então, eu sempre opto. Claro, doutora, eu quero conhecer o seu Estritório. Quero falar pessoalmente com a senhora. Sim, com certeza, parcamos um horário, você fala comigo presencialmente. Mas, o escritório online é essencial. Mesmo para você que tem escritório físico, não pense assim, ah, eu já consigo cliente pelo boca a boca, já consigo cliente por indicação. O cliente que vem da internet, que conhece o seu valor, te valoriza muito mais. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para que você curta, se inscreva no meu canal e não deixe de me seguir lá no Instagram.